Hoje eu recebi um convite muito especial da Samsung. Eu vou explorar, ressignificar, produzir novos conteúdos no Lola BR. Depois de ter fotografado a Roda Gigante, eu vou entrar na Roda Gigante com um celular, que tem outro celular dentro e é um bagulho meio Inception mesmo. Eu já tô aqui dentro, tem um Galaxy aqui. Fica essa dica pra você que gosta de fotografar festivais. O ponto mais alto sempre de cada festival é a Roda Gigante. Pô, essa galera do Multishow é fogo. Pô, os caras têm uma estrutura aqui animal, é um negócio gigantesco. E logo eu vou ter que fazer em uma foto o que vai ser a melhor foto do Lola BR. Brancamente. Tá difícil de enquadrar essa Roda Gigante aí, meu consagrado? Ah, meu amigo, é porque você não conhece o novo Galaxy S10. Tem várias lentes. E o que me impressionou é que tem essa ultra-wide, que dá a amplitude quase o olho humano, galera. Pra você que quer fotografar o festival de tudo que é ângulo, vem de Galaxy S10. Chegamos, Lola BR! Olha, é surreal o nível de tecnologia que a Samsung chegou com o Galaxy S10. E ainda tem uma parada irada. É o tal do Power Share. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então é isso aí, gente. Power Share. Energia sobrando pra você e teus amigos curtirem mais do festival. Valeu, galera. Partiu!